Jogos por todo o território nacional e aqui não será diferente. Você tá vendo o Fábio colocando uma espécie ali de capacete, né? Uma proteção na cabeça. Chega pra botar essa bola na grande área, no toque! E a bola na rede, pelo lado de fora. A chegada aí do Lucas Claro, numa bola que passou por todo mundo. O sistema não venceu, o Cruzenes ficou olhando, o Lucas chegou na bola. E mandou a bola pra fora, se fosse. Mais acostumado. Ah, está ali perto da área adversária. Provavelmente tinha botado essa bola pra dentro do gol, hein? Do Everton pra compor a barreira. Cruzamento, vem, olha o toque de cabeça! Palma incrível! Agora o goleirão Fábio! Grande defesa do Fábio. Se o Mano Menezes estava em dúvida em convocá-lo. Não tem mais dúvida nenhuma. Veja aí o toque de cabeça ali no meio, o toque de cabeça. Na chegada do Emerson, meio que dividindo ali com o Guerreiro. Chegou antes aí dos 30 minutos. Mais um cruzamento, mais uma vez o Fábio. A bola foi sobrando pra Marcos Aurélio! Gol! E é do Coxa! Marcos Aurélio, camisa número 10. Pra explodir o Couto Pereira de felicidade. Veja de novo. O Fábio teve que sair, teve que sair de novo. Dessa vez, não conseguiu voltar a tempo pra sua posição ali do gol. O Marcos Aurélio, com extrema categoria, mandando pra direção. Partiu o Ravinha pedindo pela direita. Partiu, recebeu. Pra cima da marcação, mandando pro gol! E a bola passa, passa! E passa perto do gol! No contra-ataque rápido, mais uma vez você tá vendo o lance. O chute do Rafinha, a bola desviou no meio do caminho. Olha o Checo, com liberdade, a bola na frente. Bill de primeira pro gol! A tentativa do chute. A chegada do Bill, Curitiba quando consegue roubar a bola, vem com mais objetividade. Veja aí. Assistência do Checo, e a conclusão do Bill. Bill se aproxima, Bill perde, Bill recebe na grande área. Aí o Bill, driblou, chegou, bateu pro gol! Gol! E é do coxa! Bill, camisa número 9! Pra explodir de torcer e de felicidade, o torcedor coxa branca, veja aí a assistência. Ele partiu pra cima da marcação, passou como quis ali. Do Léo, perna esquerda na bola, tirando do lance o Fábio, veja aí de novo. Chutando pra dentro do gol, pra estufar rede, depois ir pra galera. Vibrar ali com o seu torcedor. Cruzamento vem, sai um, e o toque de cabeça! Gol! E é do Cruzeiro! Lá em cima, pra dar um toque de cabeça, o Bobô, veja aí de novo. Cruzamento vem no primeiro balde, e o Vanderlei saiu, saiu completamente errado. Subiu ali o Bobô, como centroavante, de cabeça pra estufar a rede, diminuir, descontar, saiu ali vibrando com os companheiros. Aí você tá vendo, Eltinho? É, confusão lá no meio. Ih, rapaz, aí, o Eltinho caído, os jogadores no meio do gramado. Eu tava dizendo que o jogo tava ficando quente. Aí você tá vendo o Jonas com o Léo. O Léo vai apontando pra ele voltar. 30 minutos no segundo tempo, placar de 2 a 1, e um jogo que traz aí uma importância muito grande de uma vitória, que pode mudar a trajetória de cada time, do time que venceram a competição, que deixa os jogadores mais nervosos. Vamos ver o lance, aquele lance lá do Fabrício Eltinho. Olha aí, ó. Foi pra tanto direito? Ah, na verdade, talvez o Eltinho tenha caído. Esse foi o lance do... Aí já, aí já, aí já complicou, né? É, o Bandeira do outro lado lá vai contar tudo o que ele viu e aconteceu, né? Aí já... E aquele lance, ó o Fábio aí, rapaz. Ó a categoria do Fábio. Como diz o outro lá, que categoria. Aí você tá vendo... É, o Bandeirinha... Vai dedurar ali. Os jogadores vão conversando, o Thiago tenta conversar com o Marquinhos Paraná, o empurra daqui, empurra de lá. O Cristian Passos Sorens, você viu ali conversando com o André Luiz de Freitas, pra falar alguma coisa, os jogadores ainda continuam conversando. E vem cartão. E vem cartão, e é no bolso da camisa. Se é no bolso da camisa, é amarelo. Normalmente o vermelho fica no calção. Provavelmente que o Everton Costa, que ele derrubou o Montijo, pedindo pro Montijo jogar a bola pra fora, que o Eltinho tava caído. E aí o Everton tenta se explicar, ó. Dizendo que, como o Argentino não joga a bola pra fora, eu derrubei ele. E aí tomou o amarelo, Dino. É, tá certo. Correto, poderia até ter expulsado os dois. E o Everton... Pode pintar o chute direto, você tá vendo o Aquino. Mandou direto pro gol, Fábio, pra fazer grande defesa. Mais uma vez, o Fábio aparecendo. No cantinho pra defender. Veja aí de novo a câmera dentro do gol. Grande defesa do goleiro cruzeirense. Fábio, pra ter ottámonos. Jornal do başé. Obrigado.